Música E sejam todos bem vindos galera a mais um vídeo do canal e hoje aqui de Farm Simulator 19 galera Estamos iniciando o episódio 3 da nossa série aqui na Fazenda Catarina galera Pessoal, estou aqui na Cevale galera com o nosso Mercedão 1113 É um 1113 galera, achei que era um 1313 mas é um 1113 Pessoal, hoje a gente vai estar testando nossos tratores na grade galera Mas galera, antes da gente fazer isso a gente vai vender a nossa soja E também galera, eu vou estar mandando um salve para a galera aí que pediu Nos dois últimos vídeos que saíram ontem, segunda-feira aí no canal, beleza galera? Então um salve para o Eduardo Lima, para o Fábio Bet, para o Longe MacGamer, para o Ronald Farias Camargo Para o Clóvis Feltrin, para o Anderson, para o André Lima, para o Luan Hardcore 021 Para o Felipe Panetti e para o Estevão Martinhago galera E galera, tu que quer salve ou quer salve né galerinha? Basta você estar comentando aí no vídeo ou estar pedindo salve, beleza galera? Galera, já pesou o caminhão aqui ó, deu 27.721 toneladas E galera, o Mercedão não está cheio de soja tá? Está 18% galera, já liguei ele aqui Galera, por que? Esse galera, esse soja é o restinho que sobrou da safra tá? Que a gente quase finalizou no último episódio da nossa série Mas galerinha, então agora a gente vai estar vendendo essa soja aqui Estou com 77.000 galera, foi a receita aí que eu vendi Deu 3 cargas galera, 3 cargas e meia, 2 cargas e meia na verdade galera Essa aqui é a segunda, é a meia carga no caso Já vendi 2 cargas cheias da galera Então, agora a gente vai estar vendendo esse restinho que sobrou Vamos ver quantos mil vai dar né galera Eu acho que eu estou jogando na dificuldade normal galera Ó, dificuldade normal tá? Eu não sei se a Cevalli era a mais cara para estar vendendo soja no momento Mas eu decidi estar vendendo aqui na Cevalli mesmo tá? Então agora a gente vai lá na nossa casa galera Vamos guardar as colheitadeiras e o trator com a bazuca, o caminhão também né E a gente vai estar testando galera O nosso 7020 com o trator da New Holland E o 7630 se eu não estou enganado É o nosso outro trator galera Não sei bem certo as configurações né A numeração dos tratores na verdade galera Mas a gente vai estar vendo quando a gente chega lá na nossa casa, certo? Se embora Galera, para vocês terem uma ideia Eu demoro mais ou menos uns 10 minutos Na vida real Para subir esse murro aqui com o mercedão carregado galera É bem lento tá? O caminhão ele é pesado né A carga né galera Então ele acaba prejudicando Galera, eu me esqueci de instalar o mod Para nós alugar essa lavoura aí de trigo De trigo não, de arroz galera Mas então galera, no próximo episódio Se a gente colher no próximo episódio Com certeza vai ser o arroz ali Que a gente conseguiu alugar Arrendar na verdade A lavoura, certo? Se embora então galera Eu até me esqueci de instalar o mod galera Era para estar instalando de antes Mas eu espero que o cara não colha Antes de nós Instalar o mod né Se ele colher antes galera Eu não vou arrendar a lavoura por enquanto tá? Mas se embora galera Já estamos chegando aqui na nossa fazenda né Na nossa mini fazenda por enquanto Também galera, mais pra frente Eu quero colocar um armazém aqui nessa fazenda Tá um silo Para nós armazenar nossos produtos E não tá vendendo diretamente tá? Então é isso que eu quero comprar daqui uns dias Para a nossa fazenda Galera Eu não sei se vai caber todos os implementos Direto do galpão tá? Mas eu vou tá comprando galera Um coisa pra nós tá lavando os veículos Pessoal Aqui ó 4.500 Beleza Deixa eu ver Eu vou colocar aqui galera ó Aqui na portinha ali Ali Tranquilo A gente vai tá lavando galera Esses implementos Antes de partir pro teste dos tratores tá? Bora lavar o nosso mercedão aqui galerinha Nosso 11.13 então É um caminhãozinho pequenininho Pra nós ainda galerinha Mas galera Eu não sei se eu vou tá comprando carreta nessa série tá? Porque a nossa série aqui é um objetivo É implementos pequenos galera Beleza? Tá Deixa eu ver se alcança aqui Pra lavar o tratorzinho já Ah beleza alcança Tranquilo Bora lavar aqui o nosso jondilherzinho já Eu não vou guardar agora os implementos da galera Pra não demorar demais Pra nós testar os nossos tratores tá? Lavar a nossa bazuca aqui também Tá bem sujinha né? Galera se vocês estão escutando o barulho do cachorro aquando Me desculpa tá? Não sei se vocês vão escutar o cachorro aquando Mas se escutarem Não faz mal tá galera? Vocês sabem Bora na fazenda então Sempre tem os cachorro aquando Certo? Vamos lavar a plataforma aqui das nossas CLC também Galera tá muito bom o apoio que vocês deram aí Pra nossa sériezinha aí É o terceiro episódio apenas Mas vocês estão curtindo bastante a série Obrigado mesmo tá? Bora lavar a nossa TC55 aqui também Galera essa série aqui eu vou deixar na playlist Que era da Fazenda Pedra Negra tá? Por caso que a gente desistiu da nossa série Na Fazenda Pedra Negra Pra vir pra Fazenda Catarina certo? Então é a mesma playlist tá? Mas só que eu vou deixar assim galera Vou colocar a mesma playlist Mas só que eu vou colocar assim Guarda que eu vou colocar o episódio 40 Vamos supor Eu vou colocar o episódio 03 Tá? Beleza galera? Então espero que vocês entendam Galera Esse dia me pediram o nome aqui dessa grade É uma grade da Baldan Uma CR Uma CRG Não galera calma Uma CRSG galera Baldan É uma 16 por 26 tá? 26 polegadas? Acho que é o disco É assim que se fala? Não sei bem certo Bom Galera me falaram também pra gente colocar um tandem nas grades Mas será que dá pra colocar um tandem nas grades? Eu nunca tentei galera Se vocês sabem galera como faz colocar um tandem nas grades Deixem nos comentários Porque é duas grades pequenas né galera Olha vocês estão vendo aí Duas grades bem pequenas mesmo Bom galera Então a gente vai testar no TM 7020 Essa grade E no New Holland 7630 Os dois são da New Holland tá galera? Os dois tratores Bora pegar o 76 O 7020 galera Olha eu tô roncando o nosso tratorzão Mas creio Bora dar um rezão aqui então Vale Calma aí Beleza Simbora levar o nosso trator aí na lavoura galera Galera Eu vou deixar as máquinas aí fora por enquanto Mas no próximo episódio Talvez a gente vai colher o arroz Aí eu nem vou Acabar nem vou guardar elas Tá certo galera? Galera Primeiro teste A gente vai testar o 7020 Tá o TM 7020 Aqui na nossa gradezinha Certo galera Ele vai puxar Provavelmente É uma grade pequena Mas é que nós não temos dinheiro galera Pra comprar uma grade enorme Pra nossa fazenda Beleza? Aí galera Tá Aranda aqui ó Beleza galera Tá indo a 13, 15 por horas A grade vai pulando né O trator é muito forte galera Pra grade Mas não faz mal galera Eu sei que vocês vão comentar Que é pequena a grade Mas fazer o que gente? Não tem dinheiro pra comprar uma maior A gente tem 84 mil galera Mas esses 84 mil Quero comprar outra lavoura galera Porque a gente só tem uma Ih galera Talvez a gente não compre uma lavoura A gente alugue A rende aquela lavoura ali né Onde que tem arroz plantado Certo? Mas galera O TM aqui O 7020 Aguentou de boa Puxar essa gradezinha 16 por 26 galera Tranquilo galera ó Aguentou de boa Certo? Bora virar a volta aqui né Certo galera Eu vou passar com esse aqui Eu vou arar com esse trator Mas antes De nós arar com ele Eu vou testar o 7630 É 7630? Acho que é Não tô enganado Mas primeiro a gente vai colocar o GPS Galera Trabalhar aqui pra nós Deixa eu ver Da onde ele vai querer trabalhar Bom Ele podia trabalhar em linha reta Aqui ó Vamos ver se ele vai Galerinha pra nós aí Vamos ativar aqui o piloto automático Beleza Tá galera Ele vai passar a grade aqui pra nós Tranquilo Beleza Espero que ele passe bem retinho ali Do jeito que eu deixei Agora vamos testar o nosso 7630 galera S100 Ali como vocês podem ver No capô tá escrito ali ó Beleza Bora ligar ele aqui O ronco dele é bruto demais galera Bora ver a buzina Aí o ronco é bruto E a buzina é falhada galera Eita nóis Olha o roncão galera ó Não galera Cuidem pra vocês verem Se não parece um ronco Num Mercedes Só que aqueles lá É meio turbinadão Aqueles Mercedes Galera Mas igual Galerinha Igual Igual Idêntico galera Eu achei igual galera Olha só o roncão Nossa Igual galera O cara tá ali arando pra nós Nossa O cara vem paulhado galera Olha Eita nóis Beleza galera Vou abaixar a grade aqui também Calma aí tio Vale Beleza Simbora aqui então galerinha Olha só galera Que top hein Ele aguentou também Puxar a grade Tranquilamente Ali galera ó Simbora Eu até vou passar com esse trator aqui galera Aí depois a gente trabalha lá com o TM Certo Galera Talvez eu vou tirar aquele mod ali Que vocês viram que Pra ele colher tipo Em roda da lavoura Vocês sabem aquele mod ali Que é Eu vou tirar ele Por causa que o cara tá tendo problema Pra fazer a volta lá ó Ele não voltou galera Esse mod complica bastante a vida galera Eu vou desativar ele Beleza Vou desativar ele Eu não sei galera Se eu vou tá jogando Multiplayer aqui na fazenda catarina Tá Eu até acho que não galera Por enquanto Por enquanto a gente vai jogar sozinho Assim mesmo Até que a gente não tem muito serviço Tá Eu vou dar uma contornada em roda aqui galera Nossa galera Eu vou demorar 3 anos Pra Arar toda essa lavoura hein Meu Jesus galera Haja coração né Arar toda essa lavoura Com essas duas gradinhas aí Não Não Estamos lascados galera A gente precisava ter um pouquinho mais de dinheiro Pra comprar uma gradinha maior hein Galera O carinha não tá arando pra nós O carinha não tá ajudando É o mod galera Como eu falei pra vocês Esse mod é bem complicado de se trabalhar galera É bem ruinzinho mesmo galera De trabalhar com esse mod aí Ó lá O carinha não saiu de lá ainda Tá empacado lá na hora de virar a volta E a gente já tá contornando a lavoura hein Ó Ó aqui dá pra gente passar aqui em cima também ó Vocês podem ver a terra ali ó Vamos aumentar Até que a gente pode aumentar essa lavoura A gente vai Aumentar ela galera O carinha tá virando a volta O carinha tá virando a volta lá ainda Eu não vou lá mexer galera Não vou me estressar Com esse mod aí Essa porcaria de mod né Vamos continuar passando a nossa grade Nós aqui tranquilão Com 7630 7630 Roncão de Mercedão Aí Aí que tá né galera O ronco que tem o Mercedes galera Teria que ter o trator aqui E o ronco do trator teria que ter o Mercedes Aí sim Ficaria top hein Galera eu tô Ansioso que a gente consiga arrendar aquela lavoura de soja Que soja galera De De arroz galera Porque vai ser a primeira colheita de arroz aí Que a gente vai fazer no canal né Certo A gente vai colocar nossas maquininhas pequenininhas Mas que nada né Simbora É o que a gente tem né galera Tá Beleza galera Vamos ver se eu consigo colocar esse trator aqui Pelo menos no cloto automático Sem dar problema tá Aí a gente vai arar um pouco com o outro trator lá agora Olha só galera Tchau 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 Que top né galera Claro galera Eu fiquei acelerando E desacelerando o trator Pra vocês escutarem esse roncão top Que tem o nosso Tratorzão aqui galerinha Muito show esse ronco galera Eu curti pra caramba galera Olha só galera ó O piloto automático agora vai trabalhar lá Com aquele trator E a gente vai trabalhar com o 7020 Beleza Com o TM7020 Mas é muito top Aquele ronco daquele trator né galera Meu Deus do céu Que show Parece turbinadão né galera Ele é meio direto Eu acho Sei lá Como é que é aquele trator ali Mas só sei que é muito top hein Muito show de bola Vamos trabalhar com isso aqui ó Vamos trabalhar com o gabinadão Agora no ardezinho condicionado aqui Acho que tem ardezinho condicionado Tem os botão pelo menos eu acho Tá beleza Espero galera que aquele trator consiga trabalhar Sem dar dor de cabeça pra nós Por causa que as vezes galera Os mods a gente tenta melhorar O jogo Pra nós jogar né E os mods Acaba estragando galera Em vez de ajudar Atrapalha Porque ó Quer ver Olha lá galera Ele não consegue Fazer a volta galera Eu não sei se é bug do mod Ou é o trator Que não consegue galera Talvez é o piloto automático né Sei lá galera Eu só sei que eu vou desativar o mod E aí a gente vai tirar Nossas próprias conclusões né Eu vou dar uma contornada Nesse pedacinho Que eu vou arar aqui também Como eu dei lá Uma arada Em roda da vora Naquele pedaço lá também Eu vou dar nesse aqui também Certo Sim bora virar a voltinha aqui Beleza Pegou tranquilo Ali Ó galera O carinha lá Ele fica virando a volta E não vira ó Como vocês podem ver lá ó Ele não consegue virar a volta galera ó É o problema galera Ele tem que dar ré né galera O trator Ele não pode fazer isso ó Ele viesse em linha reta E fizesse isso aqui galera ó O piloto automático Não consegue fazer isso galera Ó e daí ele para de trabalhar galera Olha lá ó Assistente D Está bloqueado por um objeto Mas que bloqueado É a porcaria do arado Do arado Do arado Que ele está arando Ele mesmo se bate Não é incrível galera Mas sim bora Passar aqui Esse Sagrado aqui de uma vez Galera Deixa eu me lembrar Quem foi o inscrito Que pediu pra gente ver Um Valmet 118 Acho que foi até o Estevam Um Martinhago galera Que falou pra nós Galera Se não foi Desculpa tá Se foi algum outro inscrito Que comentou isso Falou pra nós ver um Valmet 118 Galera Até eu tenho um Valmet 118 Aqui ó Deixa eu achar ele Pra vocês verem Por causa que aqui Eu estou com Todos os mods ativados Galera A Scania Que eu falei que eu queria comprar Lá na série do Kalinoski Pra quem Assistiu o vídeo de manhã Essa Scania R aqui ó Série Essa Scania top demais galera É muito show essa Scania né Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês Ver se vai carregar né Pra eu mostrar a Scania pra vocês Que é essa aqui galera ó Galera é assim ó Quando eu compro ela Eu olhando assim Ela me trava Mas se eu estiver na câmera de dentro Galera lá Tipo olhando a direção e coisa Não trava pra mim Mas é o problema É na câmera de fora Certo Ah e por isso que eu não compro ela Por enquanto Até chegar ao computador novo Bom Aqui tá o Valmeta galera ó Valmetão 118 É esse Valmetão aqui galera Que eu já tinha na série Da Fazenda Pedra Negra Que talvez galera Eu possa estar comprando Por causa que a gente Precisa um trator de concha Aqui pra nossa fazenda Aí galera Eu teria que vender um trator E no caso Seria o tratorzinho da John Deere Eu venderia aquele tratorzinho da John Deere E compraria esse Valmetão Deixa nos comentários galera Vê o que vocês acham Se vocês querem que eu venda o Valmetão O John Deere É um 610 né E E compra esse Valmetão aqui ó Esse 118 Pra tá colocando a concha nele Tu pode mudar aqui galera Aqui a cor do cano Como vocês podem ver ó Vou até mudar aqui Pra vocês verem de volta Ó galera ó Eu achei mais bonito o preto mesmo E essa cor aqui Eu não sei o que é Que troca galera Beleza Aqui ó A pá carregadeira né E aqui Sem a pá carregadeira Só com a grade na frente Com a pá carregadeira Ele fica muito top né galera ó Ah galera ó É aqui ó Que muda ó Como vocês podem ver Ó Deixar preto Ficaria Show demais hein Aqui a configuração das rotas Michelin né É Michelin que se fala Eu acho Mitas Tá Michelin E aqui tem padrão Dupladão Nossa senhora galera Olha Que tratura hein Caraca Tá beleza Era esse O Valmeta 118 Que vocês me pediram Então pode ser Que a gente venda O nosso John Deerezinho E compre o Valmetão Beleza Aí quando a gente Precisasse bazucar A gente colocava O 70 Esse trator aqui O 7020 O TM né Ou colocaria Aquele outro O 76 Lá 7630 Qualquer trator A gente colocaria Pra bazucar Até mesmo o Valmetão Né galera Então deixa nos comentários O que vocês querem Se querem que eu venda O nosso trator Da John Deere Ou segure galera Mas é que o problema É que a gente vai ficar Com muito trator Pra pouca função Na fazenda Né Então só tem Esse problema galera Mas se vocês quiserem Eu faço isso Sem problema algum Certo Tá bora continuar Passar a grade Aqui galerinha Tem muita Lavoura ainda Pra nós passar a grade Eu vou ter que desativar Aquele mod Se eu quiser Que o cara me ajude Provavelmente A passar essa grade Na lavoura Porque vai demorar Só um Mas é assim galera Não adianta As vezes Os pilotos automáticos Atrapalham A vida nossa Mas que nada Eu acho que a marca Do pneu da frente Do nosso trator Aqui galera É um pouco diferente Do desenho Do pneu de trás Né Olha aí É bem diferente Ó as garradeiras Ali ó Como vocês podem ver Da frente Já tá meio ruim Os pneus Vamos ter que mandar Recapar Esse pneu Porque comprar pneu novo Pra trator Agora é uma facada Né galerinha Mas galera Eu vou ter que Finalizar aqui De passar essa grade Aqui sozinho Sem vocês Porque tá chegando A hora de finalizar O nosso vídeo O nosso terceiro episódio Da nossa série Aqui na fazenda Catarina Mas então era isso O vídeo galera Espero que tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal É nóis galera Um forte abraço a todos Fiquem com Deus Se cuidem galera É nóis Até a próxima Valeu Falou